Qualidade dos produtos você só encontra na loja Centromel, que há vários anos vem atendendo bem para atender sempre. A loja Centromel tem uma linha completa da marca Estil, além de ter uma oficina especializada em motos e motosserras. A loja Centromel é representante oficial das motos Yamaha e oferece uma variedade de produtos, motores estacionários, motores para garimpo, gerador de energia, ordenhadeiras, fornos, fogão a lenha, pneu para moto e carretinha, capacetes e muito mais. Venha tomar um café e fazer as suas compras. Roja Centromel. Fone 3593 1224.